Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, muito bom ter sua companhia e a sua audiência e mais um Boas Novas no ar. Eu quero fazer uma introdução bem rápida e rapidamente para a nossa central de semeadores para relembrar um personagem, um grande amigo já conhecido da Rede Boas Novas, talvez não de você aí de casa, né Ronaldo? Nós temos pessoas que iniciaram, ajudaram a Boas Novas desde o início, mas ainda continuam colaborando com a Rede Boas Novas, não é mesmo Ronaldo? Verdade André, o caso do irmão Jori Graciano, o diácono Jori Graciano lá da tenda da família da Assembleia de Deus no Amazonas, lá em Manaus. André, quando eu cheguei na Boas Novas 97, o Jori já estava muito tempo trabalhando ali pela Boas Novas, eu sei porque ele era um dos melhores representantes, sempre ele ganhava todos os brindes lá que tinha, promoções, porque ele levava aquela ruma de semeador ali para a Boas Novas. Essa linguagem aí, uma ruma, é bem amazonense mesmo, uma ruma de gente. Uma ruma de gente. Uma ruma de gente. A ruma de semeador, peca de semeador, não é verdade? Verdade, amigão. Muito bom André, e olha só, aí ligou um dia desse para cá, pastor Ronaldo e tal, tudo bom? Irmão Jori, vou mandar a semente aí para Boas Novas no Rio de Janeiro e continua firme, semeando diretamente nas contas. Deus abençoe, irmão Jori, toda a sua família, todo o pessoal de Manaus, de repente aí muita gente vai agora se estimular, não é isso? A voltar a ser semeador, reativar, sabendo que irmão Jori está junto ainda conosco, olha que benção, né? Continua, nunca parou, na verdade, né? Verdade, isso mesmo. E é interessante, a gente está falando de tenda da família, é uma tenda mesmo, lá em Manaus, no início do trabalho, fizeram tendas, tipo tem tendas, e é muito parecido com uma tenda de circo até, as cores e tudo mudou, e sabe o que é incrível? É uma das igrejas mais fortes lá, que é uma Assembleia de Deus no Amazonas, é muito grande, mas é interessante que fizeram um projeto, Ronaldo, não sei se você sabe disso, de modernização da igreja, de fechar um templo bonito, com ar-condicionado, ninguém queria, só que gostam da tenda mesmo, é incrível isso, o irmão Jori está lá também há muito tempo, um grande abraço para todos os da tenda da família e para o irmão Jori também. E também, André, tem tudo a ver com a história da Boas Novas, a tenda, é o pessoal que era do DECO, no Departamento de Comunicação, tanto do Stempo Central como da tenda, foram os primeiros missionários lá pela Boas Novas, né? Começando todo aquele projeto e participando de toda a área técnica, um grande abraço a todo esse pessoal. E queria mandar também um abraço a semeadora Sandra Regina Costa, que ligou para a gente, André, atualizando o seu dado cadastral, dando o seu CPF, pedindo já um novo carnê, que ela já quitou lá, o de semeador, isso aqui é a semeadora mesmo aí, ó. Maravilha. Beleza, tá certo? Grande abraço, e o irmão Alexandre de Pavuna assistindo a Boas Novas no 5.1 aqui no Rio de Janeiro, um grande abraço também, meu querido, e pede oração, vamos orar pelo irmão Alexandre, que Deus abençoe, vem semear, pessoal. Vem semear durante o programa, vamos colocar na tela os contatos para você interagir, fazer sua contribuição e ser um parceiro da Rede Boas Novas. E eu quero também falar de um projeto muito bonito, por causa de você, semeador, conseguimos fazer mais um projeto infantil, um filme de animação baseado em hinos da harpa, gente. É um tesouro eterno que nós não podemos esquecer e a gente vai ensinar crianças, o seu filho e os seus netos a cantar a harpa cristã. Veja só. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando, uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Ao passo adorada, de Jesus verei, com a Grêmia amada, no céu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! Podemos fazer de novo? Please! Tá bom? Além de todo o filme, a gente... O seu filho, o seu neto, você vai aprender a história de 10 hinos da harpa e decorar. Já pensou de criança decorando, cantando em dar um negócio maravilhoso? Você tem que adquirir, está aqui na minha mão. Isso aqui é o CD, mas também existe o DVD em todas as lojas e plataformas digitais. É um filme que também ensina 10 hinos da harpa para você e para toda a sua família. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos conversar com a pastora Elisete Malafaia. Volto já já. Gente, hoje eu tenho a honra de receber aqui no Boas Novas no Ar, psicóloga e também a pastora Elisete Malafaia. Professora, obrigado demais pela sua presença aqui. Eu que agradeço. O prazer é todo meu de estar aqui no seu programa, pastora Elisete. A gente estava até falando antes aqui de começar sobre filhos e netos. Com filhos, você está com muitos netos. São quantos netos? Sim, eu tenho quatro netos. Está chegando a quinta agora aí. Gente! Da 10 de julho chega a quinta. Neto é melhor que filho mesmo? Tem essa coisa. O neto é o filho com açúcar, né? Sim, é verdade. Tem um pouco disso. Quando você tem um filho, você está naquela tensão de criar, de cuidar, aquele medo. E quando é neto, você vê, você já tem a experiência que foi mãe, né? Então, você tem um cuidado com o neto, mas você brinca. Você tem um neto muito para brincar e na hora da... Ah, precisa mamar, precisa cuidar, você dá para a mamãe. Então, você curte mais o neto. Chorou, pega aqui, mamãe. Chorou, devolve com a mamãe. Essa é uma boa dica. Eu acho que o neto vem como bênção para a gente curtir até aquilo que a gente não curtiu tanto com os nossos filhos, sabia? Isso é interessante. E como é que é isso para a sua vida, junto também com o pastor Silas? É tanta coisa e muitas pessoas até veem um pouco de série, poxa, pastor Silas, brinca. Eu não sei se foi no seu. Eu vi uma vez um vídeo, acho que foi no seu, o Instagram, deles escorregando, até perigoso. Então, assim, pegaram um colchão, estavam escorregando o colchão. Foi, lá na escada da minha casa. Foi, eles gostam de brincar, de escorregar. Porque eu posso falar, ele é brabo e tudo, nada, calma. Não, é o jeito dele, mas em casa o Silas é muito brincalhão. Os netos acalm rapidinho, monta mesmo. Sim, sim, claro. Porque a gente tem que saber diferenciar os papéis, né? São papéis que a gente vivencia. Na igreja você é pastor, mas em casa você tem que ser pai. Em casa você não pode vivenciar o papel de pastor ali, daquela pessoa séria. Ali ele é pai, então ele tem que brincar com os filhos, brincar com os netos. Isso é muito importante. Falando em pai, fala um pouco sobre o pastor José Santos e a sua mãe. Sim. São quantos filhos? São 11 filhos que a minha mãe teve, né? Meu pai foi pastor, é 49 anos na igreja da Penha, né? Mas foi acho que 62 anos ao todo. Uau. É, e meu pai e minha mãe são modelos pra gente, né? Deixou um legado muito especial pra gente. Um pai e uma mãe pra criar 11 filhos na igreja. É, 11 filhos na igreja. É um negócio incrível. Não é fácil, né? Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Paga-se um preço, mas vale a pena, né? Porque lá na frente você vê, hoje eu tenho quatro irmãos que são pastores, todos estão na igreja, né? Minhas irmãs também são envolvidas com a igreja. E vale a pena, quem sabe tem alguém aí assistindo o programa, né? Que é esposa de pastor, pastor, que talvez você venha num momento difícil com os filhos. Eu quero dizer, não desista dos seus filhos, né? Não abra mão e seja exemplo. Porque o bonito da família é que os filhos aprendem mais através do exemplo do que daquilo que os pais falam. Então, o exemplo do meu pai e da minha mãe foram muito fortes. Eles tinham um amor muito grande pela igreja, uma paixão mesmo pela igreja e por Deus. Você é filha número do meio. Eu sou a quinta filha, eu sou a filha do meio. Então, eles tiveram convívio com bisnetos? Sim, meus pais tiveram. Minha mãe teve, tem uns 28 bisnetos. Gente, meus pais viram os bisnetos. A prole é bem grande mesmo, 28. Reunião de família, então, não pode ser em lugar pequeno. Não, só em lugar grande, é. A mesa lá da minha casa sempre foi grandona dos meus pais. Meu Deus do céu. E era uma festa, todo domingo a gente estava reunido. A gente teve essa preocupação da importância da mesa, de estar junto conversando. Todo domingo a gente estava almoçando junto e ali a gente ria, a gente brincava, conversava, colocava as coisas em dias também. Então, isso é muito importante. O pastor e a família é o primeiro ministério de qualquer pessoa que é chamada por Jesus. É verdade. O nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. E é dentro da nossa casa que eu mostro a minha espiritualidade. Não é na igreja que eu mostro a minha espiritualidade, né? Às vezes as pessoas olham alguém pregando no púlpito, cantando, nossa, essa pessoa é tão santa. É dentro da minha casa que eu vou mostrar a minha espiritualidade, que eu vou desenvolver a minha espiritualidade e que Deus vai usar as pessoas da minha família para que eu possa desenvolver o fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a humildade, né? O perdão, a compaixão. Vai ser dentro da nossa família que a gente vai precisar exercitar. De alguma forma, ainda mais em igreja nos dias de hoje, cada vez mais, pastora. E eu vejo muito isso nos seus ensinamentos e até em postura. A mulher tem tido mais espaço na igreja, talvez como não tinha antes. Qual é o espaço da mulher na igreja? Eu acho que... Ou continua sendo o mesmo? É o mesmo, é o mesmo. É que a gente hoje está tendo mais oportunidades, né? Porque eu já conhecia mulheres, mas na minha igreja mesmo já tinha a pastora Antonieta. Ela só não tinha o título. Mas ela só tinha uma vocação e já era uma pastora, né? Só com a abertura veio o título. Mas quando Deus dá uma vocação a alguém, não importa o título, você vai fazer, você vai ser. Então, a mulher que tem um chamado na igreja para desenvolver, seja em que área da igreja for, né? Ela vai desenvolver. Às vezes não é perigoso para uma mulher que não tem tempo para ser mãe? Porque mãe tem muito isso, né? De mulher para o mercado de trabalho. E não vou engravidar agora porque geralmente tinha esse papel mais o homem. Hoje eu acho, claro, o homem também tem que se conscientizar que é algo compartilhado, mas o papel da mulher como genitora é totalmente diferente. É o papel da mulher. A gente não pode deixar de saber que, por mais que a mulher hoje galgou espaços, né? E a gente tem que ter muito cuidado hoje com esse empoderamento da mulher, que está sendo muito perigoso. Se a mulher não souber lidar com esse empoderamento, ela está se tornando muito egoísta, muito individualista, só pensa nela, né? E aí, se ela é casada, ela vai saber que ela tem papel de esposa. Se ela tem filho, ela tem papel de mãe. E a gente sabe que, querendo ou não, o nosso principal papel como mulher, primeiro, é ser mulher, ser obediente a Deus, serva de Deus. Se ela for casada, esposa, mãe, né? Então, tem que... Esses papéis são prioridade, né? Aí depois, sim, vem a sua profissão, se ela tem uma profissão, a igreja. O importante é saber administrar esses papéis. E hoje eu tenho visto que o perigo é que Satanás, antes, ele massacrou a mulher. E a mulher, por ser batalhadora, guerreira, ela chegou num patamar, ela alcançou o espaço. E hoje ele está usando o inverso, hoje ele está empoderando a mulher. E aí a mulher não está se dando conta desse empoderamento, está com muitos compromissos e não está focando mais na prioridade, que é cuidar de si, que é cuidar do marido, que é cuidar dos filhos, né? Ele está fazendo esse empoderamento e ela está esquecendo disso e está adoecendo. Hoje, muitas mulheres esgotadas, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, até no ativismo religioso, né? Porque esse empoderamento no mundo religioso também, a mulher está numa ascensão, que quer fazer muitos compromissos, agendas lotadas. E aí a gente está vendo o perigo, porque isso é muito perigoso. Porque a mulher tem que se cuidar. Porque ela, além de cuidar de si, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos. E isso são muitos papéis e é estressante. E aí muitas mulheres morrendo antes do tempo, adoecendo antes do tempo, esgotadas. E às vezes, acho que até empurrando os sonhos. Claro que, eu não vou entrar também tanto nesse assunto, mas nunca se viu tanto, mulheres falando assim, não, não vou engravidar agora porque vou... Até protelando algumas coisas naturais da vida, né? É, e as falas também dá certo, porque as mulheres, quanto mais novas elas tiverem filho, melhor, porque depois de uma certa idade, dificulta. A gente vê isso aí, né? É verdade. E o que eu vejo hoje, até mulheres que não querem ter filhos. Não, primeiro é a minha profissão, a primeira é o meu ministério, né? Filhos não, porque filho vai interferir, filho vai... Não, filho é bênção. Pergunta para o professor Jacinto, ele vai falar. E como é bênção, porque o legado dele está aí. É verdade. E você sabia que coisa interessante, isso é uma mensagem assim, subliminar, que a gente vai aceitando do mundo, porque eles estão querendo manipular o ser humano. Então, a pessoa que tem menos de três filhos, o país onde as pessoas têm menos de três filhos, a tendência é a cultura acabar. A gente vê aí a Europa, né? Uma população envelhecida, a gente vê o Canadá, que estão chamando pessoas para lá terem filhos, para eles cuidarem para a população não acabar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Olha aí, crente, casa direitinho. É isso aí, filho é bênção. Olha, que é uma coisa, pastor ama fazer casamento, tá? Então, faça casamento na igreja. Olha, se você quer saber um pouco mais, eu quero falar um pouco do canal da pastora Elisete também, no YouTube, onde ela dá dicas e fala um pouquinho do canal da mulher vitoriosa. Veja só um trecho de algum vídeo que você encontra lá. Olá, querida, amada do Pai. Quero deixar uma palavra especial para você nesse dia, aqui do meu devocional da mulher vitoriosa. Diz assim, provérbios 11,16. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. Olha que coisa interessante. Nós vivemos numa sociedade onde muitas mulheres têm valorizado o feminismo, achando que é mulher independente, que faz o que quer do seu corpo, que é dona de si, que não se submete a ninguém, nem a Deus, nem ao seu marido, nem aos seus pais. Ó, você pode entrar lá agora no YouTube e colocar lá, mulher vitoriosa. Eu tô, inclusive, com o devocional e com a Bíblia da mulher vitoriosa. Na verdade, tem muito material que eu quero mostrar, vou apresentar. Vou pro rápido break. Na volta, a gente vai falar um pouco do material que vai poder... Aí sim, isso aqui que é empoderamento feminino, tá, mulher? A gente volta já, já, não sai daí. Estamos de volta com a pastora Elisete Malafaia. A gente tava falando um pouco sobre até esse conceito de empoderamento feminino. Eu tô com algum... Mulher empoderada é mulher vitoriosa. Amém, é verdade. Esse aqui é o sinônimo. Existe uma linha mesmo de material. Sim, esse é um devocional que eu faço, né? Pra cada dia do ano, ela lê, tem uma leitura especial. E aí eu falo sobre corpo, alma e espírito, a Bíblia, né? É a Bíblia e no finalzinho eu dou algumas dicas, né? Dicas de saúde, física, espiritual e emocional. E fora isso também, isso aqui eu acho sensacional. São devocionais também, seriam livretos... Sim, isso é uma série de livros de bolso que eu lancei, né? São nove, com nove temas. E eu falo sobre questões existenciais que... Uma das maiores questões do ser humano é saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, pra onde eu vou. Quando o ser humano consegue responder essas perguntas, ele tem o seu interior organizado. Porque o grande problema do ser humano é que quando ele não tem o seu interior organizado, ele não sabe quem ele é, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, pra onde eu vou, aí ele vive, né? Com o seu interior desorganizado, ele vai... Isso é a base da vida, porque se ele está tranquilo com isso, porque se ele está com muito questionamento nisso, e aí enrola a família, trabalho, desempenho, saúde, às vezes... Aí vai vir doenças, compulsões, então é muito importante. Aí, nesses livrinhos, eu explico, né? A importância do ser humano é lidar com a sua família, no seu relacionamento conjugal, na intimidade conjugal, né? Que tem muito tabu nessa área, né? Eu falo também, tem um livrinho de sonhos, que eu falo da importância do ser humano sonhar. Você está aqui por quê? Porque você sonhou com esse projeto, não é, André? Como é importante a gente sonhar, né? E a gente vê isso na vida do ser humano. Então, são um livrinho com vários temas, são fáceis de ler, né? Pode carregar em qualquer lugar. Perfeito. E eu sei que vai ser bênção pras pessoas. A gente está falando também muito sobre família. Deixa eu mostrar um pouquinho. E você vai ter um sorriso, claro, no rosto da pastora Isete aqui. Um pouco dela pregando e também em ambiente de família. Bota algumas fotos para a gente ver e você conhecer. Isso a gente voltou no tempo, meu Deus. Isso aí, tem tempo. É, isso foi lá em São Paulo, no Ibirapuera. Você gostava quando o pastor Silas tinha bigode? Ah, não. Eu preferia ser bigode. Você sabe, quando ele tirou o bigode, a minha neta, a Maria Clara, estava com uns dois aninhos. Gente, ela tomou um susto. Ela começou a chorar quando ela viu o Silas sem bigode. Meu Deus. Mas ficou muito melhor. E aqui, agora a família, essa já é uma foto mais recente. Sim, foi no aniversário dele. Qual é o neto mais barulhentinho? Os dois do Bigode e o Silas são, mas o Silinhas é também elétrico. E aqui também, a pastora Elisete com o pastor Silas, uma foto mais recente. Como é, e aí pregando também em um dos congressos, aí Vida Vitoriosa para você, uma das cruzadas. As cruzadas, é. Como é, a gente se encontrou uma vez também, acho, no aeroporto. Foi no aeroporto agora. E aí, quando eu saí, e eu fiquei observando vocês andando, falando com algumas pessoas. Eu estava com a esposa e a família e falei assim, amor, como deve ser para a pastora Elisete, para o Silas, essa questão da exposição. Porque vocês são pessoas que se posicionam em assuntos polêmicos. Há sofrimento, mas para a mulher... Como é que eu faço... Porque, às vezes, eu vejo o pastor Silas e ele parece um cara muito blindado. Mas eu falei com ele, ele falou, meu Deus... Deus deu uma estrutura muito forte para o meu marido, porque eu acho que quando ele chama, ele prepara. Eu acho, eu tenho certeza. Quando Deus chama alguém para um propósito, ele prepara. Mas é duro, porque ele é ser humano, né? Eu já vi fotos em redes sociais, que até sobra de pessoas no avião, de alguma maneira, chacotando de voçãs, tirando fotos indevidas. E falam coisas mentiras, né? Tantas coisas que já falaram, tantas em verdade. Mas a gente... Como é que brilha? Família, filhos, netos... A gente tenta explicar aos nossos filhos, né? Que tudo tem o ônus e o bônus, né? Tem o preço, né? Então, tem que... Eles entendem, né? E eles não se envolvem, graças a Deus. Eles sabem... Eu não vejo redes sociais que estão fazendo... Eu parei, porque uma vez eu vi e eu adoeci. Olha aí. E isso me fez muito mal. Eu adoeci, eu tive que me tratar. Inclusive, andaram falando nas redes sociais que eu enlouqueci, que eu era louca, que eu tinha ido para hospício. Quer dizer, e isso mexeu muito com o meu emocional. Então, eu resolvi... Eu não tenho Facebook, porque eu comecei a ter e começou a vir tanta coisa. Tem muito lixo em redes sociais. Tem, tem. Muito lixo. As pessoas são muito valentes, na verdade. E as pessoas hoje, aprovado cientificamente, são na revista, uma revista no mês passado, falando que as redes sociais, ao invés de beneficiar as pessoas, estão adoecendo. Tem muita gente doente por causa de redes sociais. E a gente atende também pessoas doentes por causa disso. Então, tem que ter muito cuidado. Tem que ser uma ferramenta que tem que saber usar. E a gente, que é mulher, sofre. Aquele que eu te falei antes. Mexe comigo, mas não mexe com o meu marido. Mexe comigo. Fala de mim, mas não fala dos meus filhos e não fala do meu marido. Porque a gente conviva, a gente conhece. A gente sabe que é mentira, que é calúnia. Mas aí, Deus vai nos preparando, nos dando, assim, força, graça. Ele que nos dá força e graça para a gente conseguir vencer isso. E não guardar mágoa, porque o grande e lindo, eu vou até dizer para pessoas que estão assistindo o programa, que talvez, né, sofreu calúnia, difamação, não guarde mágoa. Não deixe mágoa no seu coração, porque senão você vai adoecer. Aprenda a perdoar todos os dias e diariamente. Esse é o segredo. Uma das coisas, para mim, que mais demonstra sucesso na vida de homem, não é construir grandes empreendimentos e tudo, mas é você dar uma sustentação para a sua família e você ver seus filhos indo mais longe do que você foi. Por que eu estou falando isso? Eu vejo hoje a pastora Elisete e a pastora Silas à frente da Assembleia de Deus e Vitória em Cristo, de certa forma, repassado pelo pastor José Santos. Como é esse legado do pai, do próprio pai? Isso é um negócio muito demais. O pastor Biligrã já falava, nenhum sucesso do mundo compensa o fracasso do lar. Então, é muito importante. A nossa primeira igreja é a nossa casa. E é o nosso primeiro campo de batalha, que a gente tem que aprender a conquistar e a preparar para deixar o legado. Porque enquanto Jesus não voltar, a igreja vai continuar. Então, a gente tem que deixar o legado. Tem um peso dessa responsabilidade, porque foi muito próximo, né? Porque, querendo ou não, a questão de transições e tudo mais, foi próximo de quando o pastor José Santos faleceu e, tempos depois, vocês estavam à frente. É, é verdade. É um misto de dor, de sentimento, de saudade e irresponsabilidade junto. Não foi para o senhor nessa fase. Não, não dá o medo, né? Dá aquele medo, aquele pavor, né? Que a gente fica, meu Deus, porque a gente... Sabe que quando é engraçado... A gente pensa que o pai nunca vai morrer. A impressão que eu tinha... Eu sempre convido com o meu pai quando eu vi meu pai. Falei, meu Deus, a coisa está ficando... Qual a qualidade dele, professor? A gente vive pensando que o meu pai morreu com 82 e a minha mãe, né? Tem um ano com 82 também. Então, a gente pensa que os pais nunca vão morrer, né? Porque nós não fomos feitos para morrer. Então, quando a gente começa, que chega a doença, a gente já fica, meu Deus, e agora? Vai dando aquele senso que você agora é você, né? Você agora vai assumir o papel que seu pai tinha. Você que vai agora ser mãe, pai, cuidar bem dos seus filhos, que daqui a pouco você também está passando esse legado. Então, é uma sensação. E só Deus para nos ajudar, para nos dar força, para nos preparar em todas as áreas. Uma aula aqui para a gente. A gente já está terminando, mas eu vi só, eu só tenho uns materiais que eu acho que não podemos passar, porque... Não, então, isso aqui é para presentear você. Meu Deus! É um material aqui da Editora Central Gospel, a Bíblia de Estudo do Matheus Henrique. É uma Bíblia maravilhosa de estudo que você pode ler, né? E você vai ter os versículos ali sendo bem explicados. E esses dois livros aqui que vem da história da igreja. Gente, esse é o ano dos 500 anos da Reforma. Esse aqui, e eu já vi o Pastor Silas falando disso aqui. Gente, ainda mais de presente. Sim, é maravilhoso. Para a gente é bom demais, né? Ainda mais isso aqui, volume 1 e 2, falando um pouco da história da igreja. É, da história da igreja. Isso é sensacional. Obrigado, Editora Central Gospel. Sim, o Pastor Silas mandou um abraço para você. Um abraço também para ele e para toda a família. Que Deus te abençoe e um prazer estar aqui. Muito bom. Recebendo. Volte sempre aqui. O prazer foi meu. A casa de vocês. E me sinto abençoado de participar e ser ovelha de vocês também. Que Deus abençoe você e abençoe a sua esposa, seus filhos, a sua geração. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau.